Olá, assinantes da Agência Rural, eu sou o Fernando Muraro e estou aqui para convidá-los para participar do nosso oitavo curso de comercialização de soja e milho, que será realizado nesses meses de maio e junho, em algumas das principais praças de comercialização do Brasil. Este ano nós vamos abordar três temas que compõem o método Ag Rural de análise de mercado. O primeiro deles é a análise fundamental. Vamos trazer todo o cenário dos Estados Unidos com os seus mais baixos estoques de milho e soja da história e como isso pode interferir no mercado nesses próximos meses. Também traremos as principais notícias do etanol dos Estados Unidos, cujo subsídio passa por hoje por um debate. Traremos também as informações, as mais recentes análises da China e da Ásia como um todo, devido à sua importância hoje dentro do comércio, especialmente do mercado de soja e começa a apontar para o mercado do milho. Este ano também traremos uma análise aprofundada da Argentina. Na colheita desse ano, a analista de mercado Daniela Siqueira esteve por lá e vai trazer todas as novidades que envolvem a produção e a comercialização da Argentina. Dentro da análise da Agência Rural, a primeira parte fala sobre os fundamentos de mercado. A segunda e a terceira parte que compõem o triângulo da análise de mercado são os fundos de investimento e as análises técnicas que também traremos como novidade, traremos as mais novas tendências dos fundos de investimento olhando somente gráficos de mercado. A novidade desse ano serão as análises de ciclos. Essas análises de ciclos que você, assinante da Agência Rural, já pode conhecer um pouco e sabe porque quando grande parte dos analistas falavam que o mercado iria a 15, eu projetei que os preços voltariam a 13. Foi um importante momento do mercado ocorrido no mês de fevereiro e isso a gente vai trazer em mais detalhes. Por quê? Porque nesse ano temos a junção de dois ciclos muito importantes a ocorrerem durante todo 2011 e serão de extrema importância monitorá-los para melhor comercialização em 2012. Por que participar do curso da Agência Rural? Primeiro, porque é um momento único para se atualizar das principais tendências de mercado de 2011 e 2012. Segundo, quero chamar a atenção para vocês que este ano se assemelha, começa a se assemelhar em imagem e semelhança de 2008, onde tivemos as commodities em patamares extremamente elevados e um dólar extremamente desvalorizado. Isso não acabou bem em 2008. O 2011 está com um jeitão de 2008 de calças curtas. Venha saber por que no nosso curso de comercialização. É isso então, assinante. Mais uma vez, é chegado o mês de maio e nesse período, maio e junho, e nesse período, tradicionalmente, temos o curso anual de comercialização da Agência Rural. Estamos no oitavo e você é nosso convidado. Para saber mais, acompanhe no vídeo os locais e as datas onde faremos os cursos neste ano. Legenda Adriana Zanotto